Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que iremos aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A música folclórica, ela representa um local, ela representa um ambiente, um povo, um grupo de pessoas, um grupo religioso. Então, a dança folclórica, ela vai sempre representar um povo, um grupo de pessoas. A dança do balé, que é diferente, o balé, ele não representa um povo, ele não representa nada. O balé, ele conta uma história por meio da dança. Quando, lá em 2018, eu estava noiva de uma moça que é maestrina, era a segunda maestrina do Teatro Municipal de São Paulo. Ela falou, ela falou assim, amor, vai ter, a gente está ensaiando o Lago do Cisne de Tchaikovsky. Tchaikovsky, eu escrevi o nome dele aqui. Lago do Cisne, essa pessoa aqui, Tchaikovsky. Tchaikovsky, é? O Lago do Cisne de Tchaikovsky. Quando eu falei, quando ela falou pra mim, eu falei, ó, eu posso levar meus alunos do Manoano? Pode levar. Levei, peguei todos os meus quatro Manoano de uma escola aqui daqui atrás e levei-nos para ver a peça. Primeira coisa que eles disseram, irmão, sabe o que foi? O silêncio. O silêncio do teatro. Era um silêncio que obrigava você a fazer silêncio. O que você quisesse falar, o silêncio do lugar te obrigava a fazer silêncio. Começou, estavam todos sentados em silêncio, começou a peça. Os primeiros acordes foram dados e começou lá o paralelo dançando, fazendo as suas danças, os seus parques, as suas coreografias. Chegou, passado um tempinho, chegou um aluno, disse hoje, sim. Que hora vai começar a peça? Já começou, já está quase na metade, eu falei pro aluno. Mas, professor, eles não falaram nada. Não, eles não vão falar nada mesmo. Porque aquilo ali é um balé. É uma dança que está... É uma dança que conta uma história. Então, ele vai dançar. Ele não vai falar, não fosse contar algo. Ó, é isso que está acontecendo, etc. Os personagens vão... Não, eles só vão dançar. Então, o balé, ele é somente dançado. Só dançado. Conta a história, mas por meio da dança, dos gestos da dança. E eu vou fazer uma atividade que eu vou fazer com vocês agora. Que é uma atividade bem interessante que eu gostaria que vocês tivessem. Vou fazer ainda hoje com vocês. Só não vou fazer agora porque no vídeo vai ficar com direitos autorais. Se eu colocar a música, porque a música não é minha. Só eu estou tocando e nem a música é de minha autoria. Então, eu não posso colocar a música aqui. Mas, depois da atividade, eu vou deixar o nome da música. Se vocês quiserem ouvir, podem ouvir. Bom, entendeu o que é o balé? O balé é esse. O maior compositor de balé... O maior compositor... O maior não, mas o mais conhecido dos compositores de balé, sem dúvida, é Tchaikovsky. Ele, o balé, o Lago do Cisem, o Quebra-Noz, a Bela Adonhecida, Romeu e Julieta, que são peças que... Só para vocês terem uma ideia, a peça Lago do Cisem tem quase 200 anos. E ela é famosa até hoje. Virou até desenho animado. Em desenho animado você vê trechos da dança, etc. E várias outras coisas. Tem uma série animada muito legal, chamada Angelina e Bailarina, que mostra alguns passos do balé do Lago do Cisem, certo? E etc. Nessa história do Lago do Cisem, que é a peça que vocês vão ouvir, ou que vocês já ouviram, ela mostra assim... Uma moça chamada Clara. Ela tem uma irmã que, por curiosidade, chama-se Valentina. Certo? Por favor. Chama-se Valentina. Nessa moça, Valentina, ela é uma moça muito impetuosa. Ela gosta de cavalgar, de caçar, etc. Já Clara não. Clara é já mais tímida, meiguinha e medrosa. Elas duas são filhas do padeiro da cidade. Aconteceu que um dia a irmã de Clara foi para uma cavalgada caçar. Só que ela esqueceu de levar o seu lanche. Clara foi atrás dela para levar o lanche. Mas, no meio do caminho, ela encontrou um animal encantado. O que foi um animal encantado? Ela foi ali do animal e seguiu o animal. E o animal levou ela até uma parte da floresta que ela não conhecia. Só que, ao entrar nessa parte da floresta, esse animal caiu em uma armadilha. E um homem estava prestes a pegar o animal, quando Clara conseguiu afastar o homem de cima do animal e libertar o animal. O homem, enfurecido, o homem era um bruxo, era um feiticeiro. E ele jogou um feitice em cima de Clara. Um feitice no qual ele disse a seguinte palavra. A humana boba, ao se imprometer, fará o cisne dela aparecer. E aí ela se transformou em um cisne. Em um cisne. Só que ele não era todo poderoso. O poder dele era limitado. Ele só podia transformar... Ela só conseguia ficar como cisne durante o dia. À noite, ela se transformava em uma menina novamente. E ela ficou triste, mas ela continuou vivendo desse jeito lá naquele lugar. Ficou vivendo naquele lugar. E aconteceu que, algumas vezes depois, era o aniversário da rainha daquele país. E o filho dela, o príncipe, queria agradar a mãe com um belo banquete. Para isso, ele queria caçar uma bela ave para servir nesse banquete. Então, ele foi caçar essa bela ave. Essa bela ave. E ele, com um arco e flecha, estava procurando. Quando, de repente, ele chega nessa parte da floresta e vê um belo lago. E sobrevoando o lago, um lindo cisne e branco, com as pontas das aves pretas e um bico preto, Sobrevoando aquele voo majestuoso, lindo, sobre as aves. E ele aponta e tenta matar. Só que ele se encanta pela beleza do pássaro. E ele não consegue matar. Quando ele decide atirar a flecha, O sol se põe e o pássaro começa a pousar. E quando o pássaro toca o chão, já não é mais um pássaro. É uma linda moça, a Clara. E ele se apaixona por ela, assim que ele abre o povo clara. Então, aí é a primeira cena do... Certo? É a primeira cena da festa do Mário do Cícero. Primeiramente, quando a música começa, vocês percebem que a música começa de uma forma suave. Ou seja, suave, sublime, como o voo do Cícero sobre o lado. Está voando sobre o lado. É claro, é uma bailarina dançando suavemente sobre o palco. E o palco está com o cenário formado como se fosse um ar. E ela começa a dançar sublimemente. Certo? Sublimemente. É onde vocês ouvem isso aqui. Olha, vocês ouvem tudo assim. Ela voando sobre o lado. Doisando. Olha que sublime. Que suave os movimentos da travessa. A água do gênio. Com uma beleza, uma leveza total. O voo do Cícero, suavemente, sobre as águas da Fimilar. E a água do Cícero, suave, com aquela luz do sol, do sol de outono, brilhando entre as águas. Entre as águas, com aquela brisa suave, de um fim de uma tarde. O sol, tem um fim de uma tarde de outono, bem suave, bem tranquilo. E a água do Cícero e passa no mundo voando. De repente, quando a cena aparece um caçador. E ele vê a presa. E ele fica olhando em uma melhor posição para atirar. E a água do Cícero, percebe que quando o caçador é o mesmo, começa as trompas, bem pesadas e severas. E ele fica olhando. E há o Cícero enquanto, entre os outros pássaros, com uma cena linda. Os pássaros coloridos, juntos com o Cícero, dançando sobre o lago cristalino. Todos eles voando sobre o lago, passos suavos, sobrinhos, doces, negros. Mas de repente, aparece o meu caçador e começa a fugir. Precisa e tenta fugir para o lago. O caçador aponta, tenta atirar. Vai atirar, aponta, aponta, vai puxando. Aponta, está muito atirando. Quase, quase, quase atirando. Vai puxando, ele vai olhando, vai olhando melhor para o cabelo. Ele puxa o bando dele, é mentira. O sol se põe. O Cícero começa a descer. Aí, em direção da ponta do lago. Enquanto o Cícero toca no chão, Ele se transforma em uma linda moça. E vem em direção ao Príncipe. O Príncipe a recebe e fica, Estaseadamente olhando para os olhos dela, Uma cena de beleza sem o ar. Esse é o Cícero que eu estou fazendo aí, pessoal. Professor! Professor! Mas eu não falo nada disso. Como é que o senhor sabia? Ele contou isso somente na dança. Ó, a cena é mais ou menos essa. Silica, vai lá. Isso. Vem andando para mim. Vem andando e girando para mim. Vem. Eu sou o caçador. Eu joguei. Eu sou o caçador. Eu joguei. Aí você chega para a minha frente e dá a bola assim. Aí o pé, ele sai para ele e faz isso na sua perna. Olha para mim. Põe sua perna aqui, ó. É. Eu sou o caçador. Agora sim olhando para ele. Aí na continuação, O peiticeiro vendo isso, Tenta atacar ela por trás. Ele vê o peiticeiro, O Príncipe vê ela, O peiticeiro que ela está atacando por trás, Ele se levanta, pega ela, Ela não vai fazer isso com você. Joga ela para cima, Ela faz o pulso mortal, Ele pega o... A flecha atira no peiticeiro. Só que o peiticeiro consegue fugir. Fugir. E aí ela cai nos braços. Não é? Então, Veja, Essa... Vou sentar, sentar. Essa é... Essa é a primeira cena Do lago dos cismes. Então, Na luz, Vocês viram? Eu contei para vocês, Eu descrevi a cena. E isso, Tudo que eu falei para vocês, É o que eles fazem, Estão dançando. Estão dançando. Estão dançando. Estão dançando total. E, O que que acontece? Para eu entender isso, Eu preciso me concentrar. Eu preciso imaginar essa cena. Se eu não imagino, Eu não tenho condição de ver a beleza Que é aquilo ali. Para mim, Como fosse qualquer pessoa pulando. Ah, está pulando lá. Que bonitinho, Está pulando. Está parecendo uma caquinha. Está pulando. Então, Mas não. A dança, O balé, Não é uma dança mímica. É uma dança que está contando uma história. Então, A pessoa observa, E ela vai se emocionar Pela história que está contando. Pela história que está contando. É essa que é a questão do balé. O segundo contraponto É a famosa dança de salão. A dança de salão, Como o próprio nome diz, Se dança no salão. Mas, É uma dança, Qual que é o objetivo da dança de salão? A dança folclórica, Vocês são, gente. A dança folclórica, Ela tem como objetivo Representar um local ou um povo. O balé contava uma história No meio da dança. E a dança de salão? Para que está certo. Qual que é o objetivo dela? Entreter as pessoas. Então, Desde o começo da humanidade, A dança, Ela existe. O povo dança para se entreter. Lá na Idade Média, Uma dança muito famosa Era o milueto. Que era uma dança Que se dançava Mulher com mulher E homem com homem. E se dançava Páris bichos. Era só assim. Depois foi indo, Tem os danças Que dançam Páris bichos. E uma delas, É, Eu vou chamar ela, Porque eu já conheço Como é que está lá? Como é que está lá? Eu sei que ela vai ser O que eu estou procurando. Primeiramente, Como é que a gente dança? Como é que a gente dança? A gente pega O cavalheiro vai lá E pega a bolsa para dançar. Como é que ele pega a bolsa? Senta aqui. Como é que ele pega a bolsa Para dançar? E fala assim, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Ele não vai fazer isso. Até porque, Se ele fizer isso, Ele vai dar uma panela. Ele vai chegar assim. Então, Dê-me o prazer dessa dança. Então, Vou pegar a outra mão. Ó, Olha como ele pega Na mão dela. Isso, Traz, Olha lá. Ó, Mão, Segundo, Ó, E assim, Ó, Vem aqui, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto